NÓS SOMOS ADOTADOS, E, PORTANTO, NINGUÉM PODE, NINGUÉM PODE TIRAR ESTA HEIRANÇA DE NÓS. É NOSSA, E NÃO É NOSSA POR CAUSA DO QUE NÓS FAZEMOS, É POR CAUSA DO QUE JESUS FEZ POR NÓS. AMÉM? MAS, MAS, VOCÊ TEM QUE ACREDITAR, TEM QUE SER OUSADO, MESMO QUANDO COMETE ERROS PRA REIVIDICÁ-LA E DIZER, É MINHA DIABO, E VOCÊ NÃO VAI TIRÁ-LA DE MIM. POR QUÊ MEUS PECADOS FORAM PERDOADOS E COMPLETAMENTE LAVADOS?